Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. No programa de hoje, conversamos sobre o Screener, um jogo educacional que reproduz o processo de descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos. Professor Geraldo, o senhor é coordenador do LUDES. Eu queria saber o que é Laboratório de Ludologia, Engenharia e Simulação. Explica para a gente que nome é esse. Bom, Ludologia é o estudo dos jogos. E isso aconteceu quando eu estava há uns 15, 20 anos atrás procurando uma área de trabalho que permitisse fazer alguma coisa mais próxima dos alunos, que os alunos se interessassem mais no curso de computação. Aí eu vi, bom, tem muito aluno querendo fazer jogo. Então, eu comecei a estudar como se faz um videogame e trazer os alunos e mostrar essa construção de videogame. Então, no curso de aulas, numa época que não se falava muito, só tinha poucos estudos de jogos, eu comecei a ver que podia estudar esse assunto como pesquisa. Hoje em dia tem um simpósio brasileiro de SB Games, que é muito famoso, um dos maiores simpósios do Brasil. E comecei a estudar e aí criei o laboratório para poder orientar teses e dissertações de mestrado. Então, o que acontecia é isso. Com a vontade de fazer um curso interessante para os alunos, eu acabei descobrindo uma área de pesquisa, que foi criada nos últimos 20 anos, basicamente. e agora a gente já tem artigos escritos, dissertações de mestrado, até dissertações de doutorado no assunto. E, ao longo do tempo, a gente foi vendo que a área de jogos para educação era muito importante. Então, o Ludes hoje tem um foco muito grande em jogos para educação. Eu entrei no site de vocês, achei muito legal, muito convidativo. Ele é produtor para a gente. A gente fala que é o laboratório mais divertido do UFRJ. Você vem trabalhar e é obrigado a jogar. A gente tinha um encontro semanal antes da pandemia, agora a gente se encontra virtualmente, mais eventualmente. E, nesse encontro, a gente tinha reservado uma hora para ou jogar ou mostrar jogos que não dava tempo para jogar. E aí que a gente discutia a parte séria, vamos dizer assim. Mas sempre que tinha que começar com o jogo, porque, na verdade, a gente começava no almoço batendo papo. Almoço, jogo e estudo. Era o nosso ciclo, assim. O que surpreendia algumas pessoas que vinham me visitar no horário. E, professor, a ludologia, como é que ela dialoga com a engenharia? É por esse campo dos jogos eletrônicos, da computação? Foi por aí o diálogo entre os dois assuntos? A minha ideia era dupla. Primeiro, é usar as técnicas de engenharia para fazer videogame. Porque são coisas que são feitas muito de maneira um a um. Então, é difícil repetir uma sequência de jogos. Claro que as grandes empresas conseguem fazer isso. Mas não existem receitas práticas, ou se existem, são vistas... Cada autor falou uma coisa. Então, a ideia é estudar. Existe hoje uma coisa que se chama engenharia de jogos, que estuda como a gente faz jogo profissionalmente. A outra é usar jogos no ensino da engenharia. Por isso, simulação que aparece no final. Porque, para a gente, é muito difícil manter, por exemplo, um laboratório que fale sobre aviões. Não posso ter um avião no laboratório. Mas eu posso ter um jogo que faça a coisa que um avião faz. Então, a simulação e o jogo são maneiras mais práticas e mais baratas de você fazer coisas e fazer os alunos serem capazes de entender e depois trabalharem até no laboratório de verdade, porque já estão preparados para isso. A gente está agora conversando, por exemplo, com um laboratório de mecânica que faz peças. Só que o aluno chega lá e estraga um monte de peças antes de fazer a primeira. Então, a gente está construindo um simulador para ele não estragar as peças. Ele aprender a usar o equipamento e depois ele vai lá e usa o equipamento sem estragar tanta peça. Então, essas coisas que o Lutz quer fazer. Ajudar os dois lados. Muito bacana. Parabéns. Professor François, eu queria entender um pouquinho a dinâmica do jogo. Até falei lá na abertura que ele pode ser jogado individualmente ou vários participantes com um monitor. Como é que é essa dinâmica? No final, tem um ganhador do jogo? Tem um vencedor? Como é que acontece? Tem sim, mas na realidade a ideia é mais colaborativa. O ideal são seis jogadores ou seis duplas. E o monitor, na realidade, ele só acompanha. No início, como o Cheixê falou, é um jogo de tabuleiro. Então, você joga o dado e você tem que ir lá até as casinhas onde estão as cartas que você procura. E tem que procurar em uma ordem definida. São sete etapas e tem várias tarefas em cada etapa. No total, 29 tarefas. Além das duas idas, a agência reguladora, o FD americano. Mas, inicialmente, fiquei muito desapontado. O Cheixê me disse que não dava para fazer um jogo digital. Eu achava que tem que ser moderno, um jogo digital. Mas aí a grande sacada foi quando ele me disse que podemos fazer um jogo misto de tabuleira e cartas. E as cartas podem ter um código QR Code. Aí, abrir um horizonte muito maior. Porque, com o celular, você vai lá apontar no QR Code que te leva para o site, onde tem informações adicionais, além daquelas que estão na carta. Isso proporcionou, então, uma quantidade de informação, capacidade de colocar uma quantidade de informação muito maior. E, além do mais, na própria tela do celular, você pode, com o dedo, apontar alguns termos técnicos que são colocados em uma cor diferente. Isso leva para outro glossário, onde você tem, então, um glossário de 36 termos técnicos. Então, na realidade, dependendo do nível dos alunos, eles podem não precisar, porque já conhecem, ou vão buscar, de uma forma dinâmica e moderna, através do celular, do QR Code, as informações adicionais. Então, na realidade, o jogo demora mais ou menos, dependendo do quanto há perguntas, etc., há seis a oito horas de jogo efetivo, que é um bom tamanho para dentro, três vezes, duas horas e meia, três encontros. E, como o Chechê falou, além disso, tem uma aula inaugural, tem algumas, pode completar com alguns trabalhos que os alunos vão apresentar, etc. Mas, então, você tem que pegar as cartas, comprar as cartas, cada um tem um valor diferente, porque tem uma relação com a realidade. E aí você vai, todo mundo junto, vai juntar as cartas. Quem foi o responsável por comprar o maior número de cartas, ganha. Se tiver empate, é quem tiver maior quantidade de dinheiro que sobrou no final. E aí o Chechê pode explicar melhor, talvez, que, como tudo jogo, tem que ter desafios. Então, tem a possibilidade de um jogador desafiar o outro. E tem as famosas cartas de bônus e revés. Porque, na vida real, tem muito mais revés do que bônus. Nessa caminhada, especialmente nessa caminhada. Então, quando você joga o dado e que chega a seis, o número seis, em vez de você poder andar, você é obrigado a tirar uma carta. que é ou de bônus ou de revés. Só olhando que você vai saber. E aí são todas as situações reais. Nometiza as coisas da vida real. Tem uma explicação. Então, você vai perder dinheiro, vai perder seu turno. Então, isso é muito dinâmico. É uma forma também muito interessante de aprender. Sobre o que significa aquilo. E um jogador pode desafiar o outro. sobre... Bom, você está sabendo que esse termo, aí para o jogo. Se ele souber bem explicar, ele ganha três dinheiro. Se ele não souber, ele desagrada. E tem as cartas de poder. Aí o Chechê pode explicar que ele mostrou lá, inicialmente, aquelas cartas. Acho que o professor Geraldo Chechel pode mostrar para a gente essa carta que o professor François citou, que ela tem um QR Code, né? Deixa eu mostrar aqui, essa cartinha aqui. Antes de comprar, o jogador só vê isso aqui. E aí, quando ele abre, quando ele chega na carta, ele compra a carta, ele chega na carta, aí ele vê o preço da carta, ele fica, ah, essa tarefa aqui é muito cara, né? E o que a gente fala que é para mestrado, doutorado, né? É porque o texto aqui é um texto bem sofisticado. Tá, então, eu vou dar uma lida rápida aqui, né? Admin vitro, né? Os estudos admin vitro indicam, aí tem um texto em português, boa permeabilidade celular, células K com MDCK. Então, esses termos, né? O aluno tem que ter passado pela graduação, por outras cadeiras, né? Por isso que, olha, isso aqui você tem lá para o mestrado, doutorado, para poder ter a sofisticação de ler esses termos, né? As cartas, quando o termo é mais complicado, inclusive, estão em bold, significa que eles estão no site explicados, né? Então, essa interação com o site é bastante importante, porque é como a gente falou, pode até jogar sozinho, porque quem joga com o François, o François conhece tudo, né? Pode explicar, mas quem não está com o François ali, né? Pode ser até um professor mais novo, que esqueceu, ah, vamos lá no site, o QR Code vai te levar lá e vai resolver. A gente teve que usar uns... É muito difícil fazer um jogo educacional, porque, por exemplo, um jogo divertido, né? Geralmente, você pode atacar os adversários, né? Mas aqui, a gente não quer que as pessoas atacem. No meio da aula, um ataque o outro, não quer que ninguém fique nervoso com isso, né? Então, o jogo tem poucas maneiras maneiras de criar um conflito entre as pessoas. Mas a gente aí, então, como é que a gente pode tornar um pouco mais divertido, né? Esse jogo que, por sua natureza educacional, não pode usar todas as ferramentas possíveis. Então, aí aparece pequenos truques, né? Como cartas que devam à sorte, né? E é importante ser coisas que acontecem no mundo real, né? Que faz sentido, né? E aí a gente vê, bom, que as cartas de poder, né? A gente escolheu, por exemplo, ah, você tem um advogado que entende de patente, então, você tem uma vantagem em algum momento, né? Você se defende, você tem um setor que se defende de espionagem industrial, então, você também tem outra vantagem em algum momento. Você tem um bom profissional de marketing. Então, a gente botou coisas que existem na indústria, né? E que podem ajudar em alguma fase específica, né? A conseguir mais dinheiro, que é muito importante dinheiro nesse processo, né? Porque é um processo muito caro e se é feito na diversidade, então, é muito mais difícil de ter dinheiro que numa indústria, que tem aquela verba separada lá para isso, né? Então, a gente foi colocando essas coisas e sempre com uma preocupação enorme de ser correto no contexto teórico, né? Mas também correto no contexto legal, né? Quer dizer, a gente não pode fazer, ah, você pode tacar fogo na fábrica do outro, destruir o laboratório. Essas coisas não podem acontecer no nosso jogo, que poderia acontecer num jogo que fosse vendido no mercado, né? Ah, você pode contratar um espião, a gente não pode fazer nada. Poderia acontecer na vida real. Poderia, até já aconteceu, mas no nosso jogo não, porque ele mostra a maneira correta, ilegal e ética de fazer as coisas, né? E agora, vocês estão trabalhando num jogo para jovens, para crianças, né? É essa a mesma temática? Qual é a perspectiva desse novo jogo? A temática é a mesma. A gente, com o tempo foi passando, a gente conseguiu recursos, né? Nós conseguimos bolsas, na verdade, para contratar alunos que pudessem programar esse jogo, novos artistas, novos programadores, já passou a pessoa que sabia fazer música, coisas assim. Então, a gente está, são as mesmas sete etapas, mas nós não temos 29 fases. Então, cada etapa, o François escolheu a fase mais importante para representar de uma maneira que possa se fazer um jogo de ação, de clicar, de apertar, para se tornar interessante para as crianças. E também de tabuleiro, professor? Não, videogame, para celular. E o videogame. Para celular. E aí, realizando o sonho do François, de ter um videogame. Mas a gente percebeu, porque quando a gente mostrou esse jogo, o jogo é bonito e os professores se interessaram muito. Eu faço parte de um grupo de 170 professores que usam jogos na educação. E eles ficaram muito tempo. Poxa, eu quero trazer esse jogo para a minha sala, para o meu colégio. Um professor de colégio. Olha, gente, não dá. Entendeu? Essa linguagem não vai servir. Mas a gente está fazendo outro aqui que tem uma linguagem mais simples, pode mostrar até para a criança. E aí vai ter um personagem bonitinho, vai ter uma médica bonitinha, um médico, sabe? Tudo mais lúdico, com a visão mais infantil. E a gente vai mostrar, olha, tem um momento... sem esses termos complicados aí que estão aí nas cartas, que você chegou a ler alguns aí, eu não entendi nenhum. Nem eu. Nem eu. Só o François entende. E o pessoal de pesquisa, né? Sim. Professor François, só para a gente terminar, vai ser possível despertar aí, talvez, o gosto pelo estudo de química no estudante, a partir de um jogo desses. Eu gostava muito de estudar química na minha época, eu tive um professor muito legal, mas eu acho que, em geral, o pessoal não é muito chegado, né? É, na verdade, não é um jogo para uma área específica, para química, mas é mais para o mercado, a indústria farmacêutica, estimular as pessoas a querem fazer pesquisa em novos medicamentos. Onde tem química, tem farmacologia, tem farmácia, tem várias, tem pesquisa clínica, né? Então, é entender o tamanho do processo, ver quantas coisas diferentes têm que trabalhar conjuntamente para chegar a alguma coisa extremamente difícil, né? E o que, sobretudo, a gente quer, através da parceria com a Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapeuta Experimental, é acelerar esse processo, divulgar dentro do Brasil essa particularidade que tem, por exemplo, o nosso programa da LFRJ é o primeiro programa da América Latina a ter formalmente um programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal, onde no dia a dia nós temos alunos da química e da farmacologia trabalhando junto, em projetos juntos, faz a molécula e o outro teste, mas isso não é comum no Brasil, né? Então, através desse jogo, a gente quer divulgar essa prática para que quem fizer química medicinal ou quem fizer só farmacologia, vislumbre o tamanho das diferentes tarefas serem executadas e então tenha uma maior noção da dificuldade e seja mais preparada para eventual concurso ou entrevista na indústria farmacêutica, né? Até a linguagem é importante, né? Você dominar os termos, né? Eu agradeço muito a participação dos dois professores, parabéns pelo trabalho, é muito bom ver pesquisadores, professores pensando em formas mais agradáveis, mais atraentes, né? De ensinar, então é muito bom saber que tem professores pensando em formas alternativas de ensinar, de passar o conhecimento, isso é muito, muito legal, muito gratificante, então parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada pela participação aqui no Ciência e Existência, obrigada também a quem nos acompanhou até aqui, se quiser rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site ou então o nosso canal do YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí